Oi, meu nome é Daniela Nair Ferreira, eu venho da Argentina e estou iniciando o meu quarto ano aqui no Instituto de Educação Ivo Tico como interna. E o que o internato trouxe para mim nesses anos que estive aqui foi a maturidade, os diferentes tipos de cultura, todas as novas experiências que tive, que fizeram crescer como pessoa. Eu faço música e esportes desde que eu vim aqui e graças a isso eu consegui também ter umas novas experiências como viagens, apresentações, poder competir em lugares diferentes no Brasil. Uma coisa muito importante que essa experiência trouxe para mim foi as pessoas que consegui conhecer. Como ruins e boas, teve pessoas maravilhosas e muito marcantes na minha vida, que eu quero muito e espero poder levá-las até o fim.